E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus andava, mas andava de cidade em cidade, de povoado em povoado, era de fato a graça ambulante de Deus, que levava aquela graça para o mundo que estava na desgraça do mal e do pecado. E Jesus precisa continuar e continua andando no nosso meio nos dias de hoje, porque, meus irmãos, quando a Palavra de Deus é pregada, quando o Reino de Deus é ensinado, o mundo é curado, as enfermidades são afugentadas, as nossas almas, o nosso coração, que se encontra muitas vezes oprimido, deprimido, precisa do toque da graça, do Evangelho. Eu sou testemunha de quantas vezes eu preguei a Palavra de Deus aos corações e vi muitas pessoas e muitas pessoas sendo curadas. Eu vi muitas pessoas desanimadas alcançarem um novo ânimo, uma nova razão de viver. Eu sei que a Palavra não é minha, mas eu sei que a Palavra do Evangelho, quando ela chega nos corações, ela tem poder de ressurreição, ela tem poder de cura. Por isso, se nós queremos salvar o mundo, curar o mundo, resgatar o mundo, levemos Jesus aos corações, anunciemos Jesus, proclamemos Jesus, levemos realmente o amor de Jesus às pessoas, meus irmãos. A verdade é que nós falamos pouco de Jesus. A verdade é que nós reservamos um tempo para escutar Jesus e, às vezes, esse tempo que recebemos é tão mal usado, porque até na igreja nós nos perdemos, nos distraímos, nos ocupamos com aquilo que não é o essencial. Nós precisamos é nos preencher de Jesus, nós precisamos é nos alimentar das palavras de Jesus, porque nós somos essas ovelhas cansadas, abatidas, que muitas vezes estamos vivendo sem um pastor. E o pastor é Jesus. É o pastor que se compadece da nossa dor, da nossa enfermidade, do nosso sofrimento. Mas é preciso que eu permita que ele cuide de mim, que ele acalente a minha alma, meu coração. É preciso deixar que o seu evangelho caia em mim. Basta uma palavra tua, Senhor, e a minha alma será curada. Basta a palavra do Senhor penetrar em mim, para que a minha alma, desanimada, encontre o alento, encontre a vida, encontre o vigor. Proclamemos a palavra que cura. Proclamemos Jesus. Proclamemos a autoridade de Jesus. Proclamemos o nome de Jesus, se nós queremos realmente sermos salvos e que os nossos também. No meio de uma situação emblemática, problemática, que nós passamos em casa, na família, nós queremos, às vezes, resolver de uma forma muito humana, aquilo que se tornou até desumano. Mas se o evangelho penetrar na sua casa, ele vai trazer luz para essas discussões, para esses problemas. Eu digo para um casal que não consegue resolver suas crises. Coloca o evangelho no meio, na frente. O problema é que nós colocamos o evangelho de lado. Quando é bom, ah, legal, serve para o outro. Quando eu coloco o evangelho na frente, e sobretudo dentro de mim, e no meio das nossas relações, pode ser a família mais complicada, ou a situação mais dura. Comece a se reunir em torno de Jesus, em torno da palavra de Jesus, e você vai ver a sua família ressuscitar, ressurgir, e a palavra de Deus fazer bênçãos e curas aí onde você estiver. Que Deus abençoe você.